Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Diz que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando um da forte Vá respondendo lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo o vape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me prometi prazer, preciso de amor, não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tá bom Tranquilo, fuma, tudo bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, vem, é só me seguir A mama, mama, baby Foda que eu e ela era sal Aquela rapa fora do normal Ela disse que quer conhecer, fortal Viciou no meu flow, me chamo verde em criminal Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Obrigado.